E já iniciamos com notícias de Campo Maior. Um incêndio de grandes proporções aconteceu no início da tarde desta segunda-feira lá no município de Campo Maior, que fica a 90 quilômetros de Teresina, no centro-norte do estado. Quem tem mais informações é a Natália Carvalho. Imagens registradas por populares que passavam pelo local mostram um momento de tensão ao verem que as chamas se aproximam da subestação de energia. Dá uma atenção. O fogo já está dentro da subestação de energia. O fogo começou em uma região de mata no município de Campo Maior, no norte piauiense, ainda no início da tarde desta segunda-feira, e se alastrou em terrenos próximos a residências. O pátio do posto da PRF também foi atingido e dois caminhões foram consumidos pelas chamas. A equipe de policiais que estavam de serviço lá na UOP de Campo Maior visualizaram que o fogo já tinha iniciado próximo ao pátio. Lá é uma região que está muito seca, é uma parte que tem algumas carnaubais e é uma mata aqui de uma vegetação que é fácil de pegar fogo. E era próximo ao nosso pátio. Assim, o fogo acabou se estendendo não só próximo ao nosso pátio, mas em toda a extensão, lá tem mais ou menos um quilômetro e meio a margem de rodovia que está todo queimado. E as labaredas, quando elas tiveram uma proporção um pouco mais alta, o vento levou para dentro do pátio e chegou a atingir dois caminhões que estão lá recolhidos. Em nota, a Equatorial informou que o fornecimento de energia foi interrompido momentaneamente na região, mas que o serviço foi restabelecido pouco depois do ocorrido. A Brigada de Incêndio da Defesa Civil de Campo Maior e o Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar a situação. A Equatorial foi acionada, já fez a troca dos cabos, as equipes também que trabalham com internet, tanto a nossa como a internet da região lá próxima, já estavam restabelecendo os cabos. E, assim, na mata próxima teve algumas residências que tiveram que fazer algumas medidas de proteção para que o fogo não chegasse próximo, mas corre risco de ocorrer em outro momento, porque toda a região está muito seca lá. Que situação e que susto! Deixa eu trazer para você algumas informações adicionais. O município de Campo Maior tem 46 mil habitantes, está entre os mais populosos aqui do estado, especificamente é o sétimo mais populoso. E lá não tem unidade de corpo de bombeiros. Então, quando esse tipo de situação acontece, é preciso acionar a equipe de Terezina, que é a mais próxima. Neste incêndio que você acompanhou, carros pipa da cidade é que começaram a ajudá-lo e apagar o fogo. Atualmente, só existem unidades do Corpo de Bombeiros em três cidades do estado. Quatro, na realidade, Parnaíba, Floriano, Picos e... Parnaíba, Terezina, Picos e Floriano. Ou seja, tem quatro unidades e essa já é uma reivindicação e uma promessa antiga também, que é feita a quem mora em Campo Maior.